Não Preciso de Me Não Preciso de Me Não Preciso de Me Cosmo de Me Não Flareio a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia de amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Só o que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia de amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Sem cama vazia Tem que ser todo dia Sem cama vazia Sem cama vazia No amanhecer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser muito mais que prazer Sem cama vazia Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser muito mais que prazer